Fala galera, beleza com vocês? Aqui é o Quilion da Kikatec, maior loja de celulares aqui em Filadélfia, Estados Unidos. E eu quero hoje compartilhar com vocês a experiência que eu tive de estar comprando um iPhone no lançamento. Eu nunca tinha comprado um iPhone no lançamento, eu sempre falei... Na realidade, eu sempre quis enfrentar fila pra fazer isso e tudo mais. E hoje, com a pandemia e tudo mais, não pude estar enfrentando fila, mas eu pude comprar o iPhone no lançamento dele. Galera, fique até o final desse vídeo que eu tenho uma novidade bem legal pra vocês, tá bom? Então aqui eu tô mostrando a tela do meu telefone, eu fiz tudo pelo meu telefone mesmo, bem prático. Comprei um iPhone 12 Pro de 556GB, nova cor, lógico, cor azul, que eu acho que vai vir top. E também um iPhone 12 cor vermelho, que eu acho que é uma cor popular, que eu também tô doido pra ver. Não sei se vocês perceberam, quem pôde assistir aí o lançamento do iPhone 12, mas o iPhone 12 lembra muito o iPhone 4. Algumas pessoas vão falar o iPhone 5, o 5S, o SE, mas pra mim eu acho que ele lembra muito o iPhone 4. Como diz o outro, a Apple deu uma voltada nas origens, com toda a tecnologia nova. Então é o seguinte, marquei pra pegar esse telefone também lá na loja da Apple, não pedi pra trazer na minha casa. Até porque eu quero poder compartilhar com vocês o movimento que vai estar lá. Então dia 23, que é o dia que a Apple realmente vai, você vai poder comprar o telefone na loja, se tiver ainda disponível. Ou se você comprou hoje, às 5 horas da manhã, horário da Califórnia, no caso, né? Aqui o horário de Nova York era aproximadamente 8 horas da manhã, e eu entrei às 8 horas da manhã em ponto. Foi legal. Gostei dessa experiência, de estar ali esperando o negócio acontecer. A Apple mudou também o horário, né? Porque normalmente eles sempre faziam a meia-noite, muita gente deixava de dormir pra estar fazendo isso. E esse ano eles mudaram pra 8 horas da manhã, horário de Nova York. Então aí, tô finalizando a compra, finalizei, usei meu Apple Pay pra fazer o pagamento, bem prático. E tá lá, pra mim pegar entre 8 e 45, até às 9 horas da manhã. Bem, galera, obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Eu quero também falar sobre o sorteio que a gente tá tendo, desse iPhone 12 que eu acabei de comprar. Esse telefone vai ser sorteado no dia 24 de outubro, semana que vem. Vou tá fazendo um open box dele. E eu quero que um de vocês seja o ganhador desse telefone. E é simples de participar. A gente tá com a meta de alcançar aí 5 mil seguidores no Instagram. Então siga a gente no Instagram. Vamos alcançar esses 5 mil seguidores. E aí eu estarei sorteando o iPhone 12. E se você tá no Brasil ou está aqui nos Estados Unidos, não importa. Eu vou te enviar o telefone onde você estiver. Beleza, galera? Então é isso. Um grande abraço. Obrigado. E deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários qual iPhone, qual cor você gostaria de ganhar. Então aproveita e coloca aí nas anotações qual iPhone que você gostaria de ganhar. E também vamos ajudar com a hashtag. Eu quero ganhar um iPhone da Kikatec. Beleza, galera? Então um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. 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 Obrigado.